Olá galera do meu canal quem está falando aqui é o Matheus Lúcio e seja bem vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje né mais uma vez usando a caneta 3G né dessa vez fiz uma pokebola quadrada né porque a redonda seria mais difícil de fazer então quis fazer algo diferente né já testar ela em 3G né então tá aqui curtir da imagem da hora claro que não pode ser chamado pokebola é porque é quadrada mas os demais do vídeo né se gostar deixa seu like e também eu queria lembrar né que eu tô vendo esse chaveirinho agora da casa que né então eu vou deixar o link aqui embaixo esse é o do Itachi mas eu tô vendo o kit com 10 chaveiros dos membros da casa que nela que vai encontrar o chave do pen do Orochimaru Orochimaru não do Sasori todos os membros de Akatsuki do Tube então dá uma passadinha aqui no primeiro link da descrição né se você se você se interessar se você é fã de Naruto e vamos para o vídeo e começar o vídeo né só para mostrar aqui o chaveiro que não deu para ver direito né naquela hora então olha como fica bonito e da hora né então veja lá nossos nosso link aqui né e é muito da hora uma arte mais incrível que a outra é muito bem então valeu e vamos para o vídeo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal